Olá, este é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Coronel Telhada do PSDB. Bem-vindo ao estúdio da TV Assembleia SP, sempre um prazer conversar com o senhor. Obrigado pelo convite, um abraço a toda a equipe, a todos os telespectadores. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade de poder falar com todos aqui. Um mandato muito proativo, vamos falar de projetos que já estão aí no sistema, de projetos da Assembleia Legislativa, deputado, sempre voltado com a relação à segurança pública. É uma vertente, é uma cobrança do seu eleitorado, é uma visão privilegiada pelo fato do senhor ter uma história dentro da Polícia Militar do Estado de São Paulo? Rapaz, eu acho que eu fiz muito pouco ainda, são quatro meses de mandato, a gente quer fazer muita coisa, eu tenho uma mania, eu sou um perfeccionista, sempre quero fazer mais. Eu acho que eu tenho muita coisa para fazer, muitos dos projetos, nós tínhamos alguma coisa similar quando vereador na Câmara Municipal de São Paulo, alguns projetos vieram através de orientação, de indicação de leitores, que eu ouço muitos leitores através da rede social, eu trabalho muito com a rede social. Então eu tenho alguns projetos aqui que falam praticamente em todos os setores da sociedade. Por quê? Porque eu acho que a segurança, ela acaba influenciando em tudo. Eu tenho um projeto de água de reuso, de piscinas, como nós vamos falar, sobre corpo de bombeiros, tem um projeto até de caminhão de gás, para você ter uma ideia. Então são vários projetos que alguns já demos entrada, outros estão em andamento, visando sempre o que? A melhoria da vida do cidadão. Eu acho que o político é eleito para melhorar a vida do cidadão. Eu acho que se o... Porque nem alguns políticos têm sido eleitos e têm atrapalhado a vida do cidadão, estão fazendo o serviço errado. Eu acho que quando o cidadão te elege, é procurando melhorar a situação do Estado, a vida da sociedade, então a nossa obrigação é essa. Vamos ver como a gente consegue ajudar nossos moradores, nossos cidadãos do Estado de São Paulo. Sobre projetos que foram apresentados na Câmara de Vereadores em São Paulo e que podem ser replicados por esta Assembleia Legislativa para todos os 645 municípios. Vamos ver o projeto das piscinas? Vamos ver a reportagem que fala um pouco sobre mais segurança nas piscinas. Neste verão, piscinas se tornaram fonte de preocupação para os pais, depois de seguidos casos de afogamento causados por drenos de sucção. Eu tenho medo, eu falo para ela, ela mesma já tem, ela já tem o receio, ela assiste também, né? Ela mesma fala, mãe, olha o ralo aí, mãe. Aí ela sai. Quando eu vejo um ralo, já saio para cima, fico em pé e já é. Eu fico sim, com medo, mas a gente acaba vindo, tendo precaução, dá para curtir, dá para aproveitar. Aqui, neste conjunto aquático da Prefeitura de São Paulo, na Zona Norte, não há risco de sucção, porque o sistema de circulação de água é feito em tanque separado. A água da piscina cai no reservatório, do reservatório ela é puxada para o filtro. Acontece que a norma é antiga, tem 30 anos, e os fabricantes de piscinas têm soluções mais modernas. Existia um conceito no passado, quando não se sabia do problema do cabelo ser preso nos ralos, que dizia o seguinte, você pode deixar um ralo, desde que ele seja um ralo, uma tampa específica, que eles chamam de antiturbilhão. Esse foi o grande erro no mercado de piscina durante anos. Achava-se que essa tampa antiturbilhão resolveria os problemas. O Brasil tem mais de 1 milhão e 800 mil piscinas, algumas muito antigas e que oferecem risco. Ralo sem tampa pode sugar o cabelo. Veja como. Ralo com tampa moderna não consegue sugar o cabelo e custa apenas 50 reais. O que nós estamos tentando é que se aprovem leis para que mudem as piscinas já existentes e corrijam as piscinas que estão sendo construídas. São soluções simples, porque a maioria das piscinas não deixam de colocar esses equipamentos por valor. Eles deixam de colocar por desconhecimento. Soluções simples e baratas, né? Por 50 reais, se troca a tampa do ralo e se pode poupar a vida. O Banco falou 1 milhão e 800 mil piscinas. Mil piscinas no país. Rapaz, é muita piscina, né? É muita piscina. Quando eu fiz esse projeto, eu fiz um similar na Câmara Municipal de São Paulo. Está lá rodando, está para variar, como infelizmente a política é muito morosa, mas está rodando na Câmara Municipal. Quando nós chegamos aqui, pensamos em fazer igual, Jorge. E eu soube que o deputado Orlando Morando, eu até não sabia desse projeto, mas ele tem um projeto similar. Pelo que eu saiba, os dois projetos estão sendo apensados um ao outro e devem prosseguir. E um dos principais motivos que eu fiz esse projeto é por causa de um acidente que houve com uma menina chamada Flávia Souza Belo. E segundo a minha assessora, me passou há 16 anos, essa menina tem coma, coma vigio, nome técnico, porque ela teve os cabelos sugados. Que absurdo, né? Os cabelos sugados. Você já imagina uma criança de... Aqui vocês todos são pais, quem nos assiste é pai, mãe. Imagina você ter um filho em coma por causa de uma piscina. Gente, isso é desumano. E simplesmente um processo, uma coisa simples, uma norma técnica, uma determinação. Então a nossa pretensão é fazer com que esse projeto passe, agora junto com o deputado Orlando Morando, e fazer com que a gente traga mais segurança, não só pras crianças, pras senhoras também, ou até pra um... De repente, alguém que usa cabelo cupido, hoje temos vários homens com essa situação, ou de repente a gente fala em cabelo, um ralo desse e suga a outra parte do seu corpo, a coxa, o braço, a barriga, e você não ter força pra sair fora, como é que fica? Então, eu trabalho com segurança, é interessante isso. Quando você trabalha com segurança, a segurança nunca nem dá muito valor, enquanto não acontece o problema. Depois que acontece um problema, é desespero. Por que nós não pensamos nisso? Então, já que houve problema, nós infelizmente não pensamos nisso antes. Vamos fazer isso aqui prosperar, vamos fazer com que a gente consiga salvar vidas no estado de São Paulo. É muito importante isso. E o poder público tem essa função de fiscalizar, ou seja, modernizar as piscinas que são antigas, e fiscalizar as novas que tenham as tampas e que tenham o sistema de aspiração correta. Aliás, eu queria dar parabéns pra você e pra equipe pela matéria. Foi muito ilustrativa, eu achei interessante a situação da boneca, que muitas vezes a pessoa não entende como é que vai sugar o cabelo. Está explicado ali. Suga e o cabelo, quando ele é forte. Entra em turbilionamento, a pessoa não consegue sair. Pelo amor de Deus, a pessoa morre afogada ali, é uma coisa terrível. Deus me livre, guarde. Pois é. Deputado, ainda na área de segurança pública, vamos falar da questão dos bombeiros. Os bombeiros que, ano passado, nesta Casa de Leis, foi aprovado um projeto, se tornou lei, dando mais autonomia, vamos dizer assim, poder de polícia para os bombeiros, que antes não tinham. Era o alto de vistoria dos bombeiros. Aliás, muita gente cobrava com isso, né, rapaz? Não podiam ingressar, não podiam... Absurdo. Depois da tragédia que se cobrava. Por que o bombeiro não viu? Claro, ele não passou para vistoriar porque não havia o alto de vistoria do bombeiro, que é pago. Então, as pessoas não faziam a vistoria. Foi no final do ano passado. 2013, lá em Santa Maria, em Santa Maria, que aconteceu aquele absurdo. A boate com mais de 240 mortes. Aí todo mundo começou a se preocupar com as boates. Nós temos um projeto lá na Câmara Municipal de São Paulo, também falando sobre segurança em locais de boates, de show. Está parado lá também. Enquanto não aconteceu outra desgraça, não vai para frente. Mas olha... No caso dos bombeiros. No caso dos bombeiros. Que são vinculados à polícia militar, embora hoje tenham um comando, digamos assim, no mesmo nível do comandante-geral da PM, é isso? Não. Como é que funciona? O que acontece é o seguinte, olha, a Constituição de 88, ela já prevê os corpos de bombeiros militares. Então, pela Constituição, teoricamente, já pode existir a polícia militar, a polícia civil, o corpo de bombeiros militares nos estados. Hoje, no Brasil, nós temos três estados que ainda o corpo de bombeiros pertence à polícia militar. Nos demais estados, o corpo de bombeiros militar já é uma realidade. Ele já não pertence à polícia militar. Sim. Aliás, vamos mostrar para os nossos telespectadores. Temos uma reportagem que mostra como funciona o bombeiro, o corpo de bombeiros nos estados. Vamos ver a reportagem. Você sabia que os bombeiros do Paraná, Bahia e São Paulo são militares? Isso mesmo, são ligados à polícia militar. Dos três estados, apenas os paulistas não iniciaram o processo de emancipação, assunto sempre tratado com um certo tabu. Em 2014, a Polícia Militar de São Paulo criou uma comissão para estudar a separação do corpo de bombeiros, que hoje tem 8.600 homens. Aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, uma PEC, Proposta de Emenda à Constituição, pretende mudar este cenário. Nesta semana, o deputado estadual Coronel Telhada, do PSDB, vai protocolar a proposta que separa bombeiros da Polícia Militar. A ideia é modernizar. Com a emancipação, ganha todo mundo. Corpo de bombeiros, Polícia Militar e a população. Eu vi as viaturas de rota ali e fiquei feliz. Que saudade, hein? Mas, deputado, a gente estava mostrando a reportagem em São Paulo, Paraná, Bahia, o corpo de bombeiros ainda é vinculado às polícias militares. É importante que se diga que a formação do bombeiro ainda é militar em todo o país. Exatamente. Só uma correção na matéria. Todos os corpos de bombeiros no Brasil, estaduais, são corpos de bombeiros militares. No Brasil, só três estados que ainda não houve a emancipação. Ou seja, o bombeiro está dentro da Polícia Militar. O bombeiro não tem autonomia. São esses estados. São Paulo, Paraná e Bahia. Pelo que eu saiba, a Bahia já está num processo de separação. Esse é o nome de separação, o nome que eu não quero usar. De emancipação junto à Assembleia Legislativa da Bahia. Então, só ficou São Paulo e Paraná. A nossa querida amiga disse muito bem. Isso é um tabu dentro da polícia. Quando você fala em emancipar o bombeiro, sai e faz escapar para tudo que é lado. Eu não entendo por quê. Eu sou policial militar há 36 anos, 33 de serviço ativo, já há três e poucos que eu estou na reserva. E esse assunto não me incomoda, porque eu acho que o bombeiro, a glória do serviço do bombeiro, a tradição, é o concurno que fala nisso. Mas eu acho que o serviço de bombeiro não tem nada a ver com o serviço de polícia militar. O bombeiro está lá para atender incêndios, desastres, salvamento aquático, todo tipo de salvamento, o resgate hoje que pertence ao corpo de bombeiros. Então, não há problema nenhum de continuar trabalhando junto como sempre foi. Aliás, a nossa PEC propõe emancipação, mas o bombeiro e a polícia militar continuarão junto em vários segmentos. Na formação, no atendimento médico, na parte administrativa, não há uma separação, é uma emancipação. E eu nunca fui bombeiro, diga-se de passagem. Apesar de eu ter cursos no bombeiro, eu fiz o curso de salvamento em altura, quando eu estava no GAT, quando eu era tenente em 87, fiz o curso de resgate, salvamento, quando eu era capitão, porque eu tinha trocado tiro com os ladrões, eles me tiraram da rua, me deixaram escondido e me mandaram para o bombeiro fazer curso. Apesar de eu ter esses cursos no bombeiro, eu nunca fui bombeiro, mas eu admiro demais o serviço do bombeiro. Eu acho que sim, está na hora de emancipar o bombeiro, é tabu. Parece que Bahia também já houve a emancipação, só falta São Paulo e o estado do Paraná. Então, eu acho que nós já passamos da hora de discutir esse assunto. Em 99, 99, 2009, estou em dúvida, o deputado, ah, me fugiu o nome, um dos deputados do PSDB aqui me entrou, entrou com uma PEC também, mas isso acabou sendo anulado, as forças, várias forças foram contrárias. Está na Constituição Paulista de 1989 que o bombeiro aqui é vinculado à polícia militar. Precisamos mudar. Então, precisa de uma PEC. Precisamos de uma PEC, precisamos mudar. Eu, no dia 9 de julho, estive com o governador no desfile do 9 de julho, já conversei com ele pessoalmente sobre o assunto, eu notei que ele também... Por que o senhor falou em tabu, deputado? Por que? Quando você fala em emancipar, pelo amor de Deus, a polícia vai perder força, a tradição da polícia, eu acho que não tem nada a ver, nenhum dos dois vai perder força, a tradição continua valendo porque a história das duas corporações é uma história só. Eu fui eleito para ser deputado do povo, apesar de eu ser policial, o meu mote ser a segurança, eu sabia que muitos policiais militares, policiais civis, bombeiros votaram em mim, eu sou um deputado eleito para trazer melhorias à população de São Paulo. Eu, como profissional de segurança, entendo que a emancipação do bombeiro é uma condição sine qua non para melhorarmos as condições de trabalho do bombeiro, Jorge. Porque a hora que você tiver um bombeiro separado, eles terão mais força de trabalho, mais força de recompletar seu efetivo. Mas ele já não tem uma autonomia financeira e logística? Parece que a compra de viaturas já é em separado, já não existe, digamos assim, um aporte financeiro? Olha, tem e não tem, porque você, essa autonomia, ela existe no papel, mas na realidade ela não existe de fato. Para completar o efetivo, o efetivo do bombeiro são 10 mil homens, para eles recompletarem o efetivo é um parto. Durante a campanha em 2014, eu estive visitando alguns corpos de bombeiro do estado de São Paulo, para você ter uma ideia, no interior eu estive em Capivari. Capivari tinha sete viaturas, um número ótimo para uma cidade, para a região, até que é um número raso, viaturas novas, o estado tem suprido meios. Mas tinha acho que 14 policiais trabalhando no horário de 12 por 36, ou seja, você tem que dividir 14, 17, eu não lembro o número exato. Tem os meios e não tem os homens. Exatamente, então, gente, precisamos rever, eu acho que é hora de deixar... Tem cidade com mais de 100 mil habitantes no estado de São Paulo sem guarnição do corpo de bombeiros? Eu não sei se informar isso, eu creio que sim. Eu creio que o bombeiro tem que rever realmente a situação do bombeiro no estado de São Paulo. É o que eu falei, ninguém está preocupado nisso, porque nós não tivemos grandes catástrofes. Tivemos agora lá em Santos, um incêndio nos combustíveis lá, e o bombeiro se saiu muito bem, de passagem. Foi um show de trabalho. Então, mais um motivo para a gente... Foram homenageados aqui pelo Caio França, Caio França fez uma bela homenagem. Então, eu acho, Jorge, que a gente tem que pegar e valorizar mais esse grupo de heróis da polícia, que é hoje da polícia militar, mas por que não uma corporação à parte? Ninguém vai perder, quem vai ganhar? É o cidadão em atendimento de qualidade. Também militarizada, eles não deixam de ter uma formação militar. Eu sou frontalmente contra qualquer tropa de segurança não militarizada. O militarismo é importante para nós mantermos a disciplina, mantermos os padrões de procedimento. todas as tropas de segurança do mundo, mesmo aquelas que têm o nome de civil, elas são militarizadas. Você vai lá na Guarda Civil Espanhola, ela é mais militar do que a nossa polícia militar. Tem uma hierarquia... Ah, mas no filme americano, você já viu isso? No filme americano... Eles estão sem farda. Então, o cara é capitão, tenente, sargento. Quando morre alguém, como eles estão, tudo fardado, o corneto está tocando, dando tiro. É militarizado. É que a palavra militar no Brasil, ela ofende, por causa da Revolução de 64. Tudo que se refere a militar, há uma resistência muito grande. É uma grande... Um preconceito, inclusive... É o nosso próximo tema, preconceito. É um preconceito imenso com relação à polícia militar. E ao nome militar. Mas sim, eu sou favorável à polícia militar, ao corpo de bombeiros militar, e tem que ser militarizado, hierarquizado e disciplinado. Como fica a formação? Ela é distinta? Porque hoje, o policial militar ingressa numa academia, numa escola de soldados, cabos, sargentos, e depois ele faz opção pelo bombeiro. Como ficaria? Ó, nós já tivemos, em anos passados, por exemplo, eu tenho um dos meus assessores, o sargento Volpato, ele entrou em 87 na polícia, e nós, naquela época, nós, não, o comando naquela época, criou editais especiais para o bombeiro. Então, você, por exemplo, abria 200 vagas para o bombeiro. Os voluntários que ingressassem na polícia naquele ano e optassem pelo bombeiro, eles já fariam uma escola de soldado já voltado para o serviço de bombeiro e seguiriam, teoricamente, uma carreira dentro do bombeiro. Isso já foi feito. Então, o que vai continuar sendo isso? Haverá um ingresso, os homens que optarem pela polícia ficaram na polícia, os homens que optarem pelo bombeiro ficaram no bombeiro e seguirão as suas carreiras com a mesma formação básica, a formação é básica, depois cada um vai na sua especialidade. Eu não vejo problema nenhum disso. Aliás, não há problema. O problema que eu vejo é um pouco de vaidade. E não é hora de nós termos vaidade, é hora de pensarmos no futuro. Para uma corporação com mais de 120 mil homens, sendo menos de 10 mil bombeiros... 90 mil homens, a polícia. 90 mil homens, ou seja, 10% bombeiros. Qual é a dificuldade de se criar, digamos, essa autonomia? Aí seria uma autonomia financeira, teria um comandante próprio dos bombeiros, é isso? Eu não vejo dificuldade. O que eu vejo simplesmente é o convencimento das autoridades, o convencimento do comando. Hoje, o comandante da Polícia Militar, o Coronel Gambarone, ele tem a formação de bombeiro, mas a resistência é muito grande por parte de outros coronais. Eu não entendo por quê. Sinceramente, até hoje, eu não entendi o porquê dessa resistência. Eu entendo que é pura vaidade. Não seria também pelo fato dos bombeiros serem admirados, ou seja, ele emprestar mais, mais, digamos assim... O Jorge é terrível, rapaz. Muito boa pergunta, Jorge. Muito boa pergunta. Eu não penso nisso porque a gente... Eu acho que ser polícia é uma coisa tão legal, eu acho que ser polícia é uma coisa tão nobre para mim, que eu não vejo mais verdade. Você está me trazendo um ponto muito importante. Então, a resposta. A polícia é que aprenda a fazer relações públicas, que a polícia não sabe fazer. Eu, quando o comandante da rota, todo mundo fala que o telhado é isso, o telhado é aquilo, o telhado é aparecido. Eu, como comandante da rota, nunca fugi da imprensa, fazia questão de divulgar todas as minhas ocorrências, o resultado está aqui, 254 mil votos. A população reconheceu meu trabalho. Então, a polícia é que aprenda a fazer relações públicas. A polícia tem excelentes ocorrências todo dia e a população não fica sabendo. E se trata tão admirada quanto o corpo de bombeiros. Quando nós erramos, todo mundo mete o pau. Quando nós acertamos, ninguém divulga. Culpa da polícia. É culpa da polícia. Não é culpa da imprensa, não é culpa do governador, é culpa da polícia. A polícia não sabe divulgar o seu serviço. Então, o que acontece é que a polícia precisa aprender a divulgar o seu serviço, se fazer amada pela população. A rota é amada pela gente, para ter um termo que fala, a rota é amada pela população e temida pelo crime. Quando eu fazia a festa das crianças, que foram as últimas festas de crianças que teve dentro do quartel da rota, foi quando eu era comandante, em 2011 foi a última, era para quatro anos. O quartel lotava de crianças, não só filhos de PM, toda a região, todo mundo que ficava sabendo ia na festa. Ali tinha muita admiração. Por quê? Espelhamento de crianças que no futuro gostariam de ser policiais. Exatamente, mas por quê? Porque você divulga a imagem. Você vende o seu produto. A polícia não sabe vender o produto como o bombeiro sabe. Então, quer ficar igual bombeiro? Vamos aprender a trabalhar igual bombeiro. Ponto. Simples. Falamos de preconceito, o senhor tem um projeto que trata de sanções administrativas aplicáveis em casos de discriminação, virtude de raça, sexo, cor, origem, etnia, religião, profissão. Exatamente. Profissão, idade, complexão física, deficiência, doença não contagiosa. Exatamente. Orientação sexual. Vamos falar um pouco desse projeto. Olha, é o projeto de lei número 600 de 2015. Quando eu fui designado para ser da Comissão de Direitos Humanos aqui, você viu a grita que deu? Não na imprensa, foram um monte de bobinho do meu partido, meu partido que provocou isso, meu partido é um cara muito bobinho, tem horas, sabe? E que provocaram essa situação toda. Ele, não foi o PT que me criticou, não foi o pessoal, foi o meu partido que me criticou. Incrível, quem tem amigo assim não precisa de inimigo. Mas enfim... Por isso é partido. Difícil. Mas, para você ver como a gente se preocupa com direitos humanos, eu sempre falo que o maior defensor de direitos humanos é o policial militar. Eu estou com esse projeto, eu tinha um projeto similar também na Assembleia Legislativa, perdão, na Câmara Municipal, quando vereador. Esse projeto apresenta uma coisa, Jorge, muito importante, que outros projetos, que as outras leis não têm, quando você fala em religião, quando você fala em profissão, compreensão física, porque os projetos de discriminação normalmente falam de sexo, gênero, cor, religião, mas ninguém fala, você, você lembra quando estavam aqueles protestos, você é jornalista, senhores aqui trabalham com a imprensa, lembra aquela manifestação que nós tivemos por causa dos 20 centavos em 2013, você viu o pessoal da imprensa apanhando? Você lembra do pessoal da Globo sendo estilizado? Você lembra do carro da Record pegando fogo? Exatamente. Isso não é discriminação? Fora o dano, fora a lesão corporal, isso não é discriminação? Eu, policial militar, sei o que é ser discriminado. Você chegar em um determinado lugar, o pessoal te chamar de assassino, o pessoal te chamar de burro, porque todo mundo acha que o policial militar é mal formado, porque não conhece a formação do policial militar. A gente ia fazer manifestação dos professores, sofriamos cada absurdo, cada agressão verbal, pura discriminação. E nós não podemos falar nada, imagina, imagina que nós estamos... Sabe o que é você entrar no elevador, todo mundo virar a cara para você? Cansei de ver isso. Tem pessoas que adoram policiais militares. E isso é discriminação contra a figura profissional? Sem dúvida, contra mim. Quando eu estava fazendo pós-graduação, quando eu cheguei na faculdade, eu peguei a amizade, quando o pessoal sabe que você é policial, alguns se assustam, se afastam de você. Vinha, virava uma resistência. Eu não quero mais conversar com você. Por quê? Porque você é violento, porque você... O cara nunca falou comigo. É pura pré-conceito. Pré-conceito. Discriminação. Então está aqui um projeto que se virar lei, vai botar os seus... Os is, os pingos nos is. Porque eu sofri discriminação quando eu era jovem, porque eu sou evangélico desde criança. Eu já sofri discriminação por ser policial. Ah, mas o negro, o homossexual e tal. Não. A discriminação existe em todos os setores. Então nós estamos combatendo isso através desse projeto número 600 de 2015. Água reciclada na lavagem de veículos. Aliás, o tema água é muito caro para nós, paulistas. A gente vivencia uma época aí de crise hídrica, de falta de chuvas, principalmente por sobre os reservatórios de água. Aliás, um novo aprendizado. Como usar essa água com moderação de maneira racional, deputado? Então, e esse projeto que a gente está apresentando, o projeto 990, ele fala aqui na obrigatoriedade da instalação de equipamento para utilização de água reciclada na lavagem de veículos. Veja bem, é uma coisa simples, mas que não é feita. Hoje, os lava-rapos, sejam em postos, sejam em empresas, por exemplo, fala assim, abastecimento de combustível e demais empresas onde essa atividade seja desenvolvida. Lava-rapos, postos de abastecimento de combustível e demais empresas. Empresas de ônibus, frotas e caminhões, todas as empresas onde haja lavagem de veículos. Ficam obrigados a instalar equipamento para tratamento e reciclagem de água. O nó tecnológico já foi superado. Já existem empresas especializadas na coleta, tratamento e reuso dessa água. É bom para a população, porque vai ter água poupada. E se é bom para a população, é bom para o próprio empresário, porque é a vida dele que está em jogo também. É bom para a empresa, porque através de que ele mostrando a sua qualidade de trabalho, ele vai conseguir muito mais consumidores, muito mais usuários para a sua empresa. É até propaganda para a empresa. É o diferencial de alguns postos, que por sinal dizem que tiram de água, de postos profundos, água de reuso. Nós estamos em 2015. Aliás, precisamos saber o que é o reuso, né? É o uso não nobre de uma água, não clorada, floretada, água de consumo, água para beber, para ficar lavando o carro. Exatamente. Então, eu vejo que com isso também quem ganha é a população. Nós somos eleitos para tratar bem a população, para melhorar a vida da nossa população. Então, temos vários projetos aí. Hoje fizemos uma síntese, um pequeno apanhado de alguns projetos. E aqui vai uma pena. Eu acho uma pena quando o bom político, ele é avaliado pelo número de projetos que ele faz. Isso é um erro do eleitor, é um erro do cidadão. Mas o senhor é muito proativo. Quem vê a página da Assembleia Legislativa, procura lá, Coronel Telhado, já tem uma página inteira de propostas, projetos de lei e tudo mais. A gente procura trabalhar, a gente gosta de trabalhar. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de apresentar propostas. Como eu lhe falei, muitos desses projetos veio pelo próprio cidadão que nos acompanha. Então, não é ideia minha, o Telhado não é ideia minha, não. É ideia do povo que está trazendo. Então, traga a sua proposta e nós vamos procurar trabalhar da melhor maneira possível para atender toda a população de São Paulo e melhorar a nossa vida. Um minuto para encerrar a nossa conversa. Perspectivas para esse segundo semestre, deputado. Muito trabalho, muito trabalho. Nós temos aí algumas comissões para trabalhar. Essa PEC do bombeiro, eu sei que vai me dar bastante trabalho. Eu vou ter que conversar bastante com o comando da polícia. Audiências públicas nessa casa. Com as audiências públicas, com certeza. Eu vou chamar para o debate. Vamos chamar para o debate. E a nossa proposta de trabalhar é trabalhar forte. Aliás, eu queria lhe dar uma lembrança aqui. Como a gente é chamado de bancada da bala, eu queria lhe dar uma bala. Uma bala do Coronel Telhado. Porque todo mundo vem me chamando de bancada da bala. Então, aí vai a bala. Bala Coronel Telhado. Para ir à lembrança. Dá para ver e não dá, né? O pessoal vem me chamando de bancada da bala. Eu resolvi assumir esse lado, Jorge. Já que falando... Com muita doçura, por sinal. Muito carinho. Nós estamos distribuindo bala para toda a Assembleia Legislativa. A bancada da bala. O Coronel Telhado e mais os seus amigos deputados. Então, nós temos muita proposta de trabalhar forte nesse segundo semestre. Como nós pretendemos trabalhar nesses quatro anos? Não sou dono da verdade. Sou um aprendiz ainda. Quero aprender muito com vocês aqui. Quero o apoio de vocês aqui na TV Alespe, dos funcionários. Já tem, deputado. Obrigado. De todos os queridos cidadãos de São Paulo. Vou errar como todo mundo erra. Não tenho medo de errar. Quem não ousa, não erra. Mas não tenho medo de trabalhar. Então, contem bastante comigo. Muito obrigado. Sucesso. Tudo de bom, deputado. Obrigado, querido. Eu conversei com o deputado Coronel Telhada, do PSDB. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência. Eu conversei com o deputado Coronel Telhada, do PSDB. E aí, eu conversei com o deputado Coronel Telhada, do PSDB. E aí, eu conversei com o deputado Coronel Telhada, do PSDB.